Nós estamos com o atleta Wendel Jerônimo Souza, representante do clube recreativo Cantão aqui de Pontes Lacerda, que ficou em primeiro lugar na prova de 5 mil metros. Wendel, como foi essa prova? Na verdade, primeiramente eu agradeço a Deus pela condição física de ter feito uma preparação para chegar em boa forma. A minha perspectividade era de competir em 1.500 metros, só que é uma prova que eu fiz, uma prova que estou descendo agora, uma prova rápida, e concluí sendo campeão dessa prova, 5 mil metros. Então essa questão do nível de atleta influencia diretamente na dificuldade da prova? Com certeza, porque você faz uma preparação boa, forte, só que às vezes sozinho você não consegue editar aquele ritmo, porque você não tem como... o nível técnico da prova, na verdade, em questão de atleta. Às vezes a gente está bem e não tem atleta bom, às vezes a gente está mal e tem atleta bom, que nem lá no Troféu Brasil, não estava tão legal, mas o nível já foi um pouco melhor. Mas graças a Deus para mim foi gratificante, porque assim, corri sozinho o tempo todo, liderei a prova do começo ao fim, tinha atleta lá, mas não que me favorecesse para mim. Em relação à premiação, quais foram as premiações, bem como os patrocinadores que auxiliaram para mais essa conquista? Olha, na verdade, essa é uma prova de campeonato a nível estadual, que agora para mim melhorou, jogou eu já, estava em terceiro do ranking brasileiro, jogou já um pouquinho acima, já em segundo lugar. E para mim, sim, que representa o projeto Olímpios de Mato Grosso, então para mim já é bom eu estar participando dessas provas, desses eventos de pista, que é uma prova que eu não estava adaptado a competir, a correr, hoje, graças a Deus, já estou me acostumando com essa prova, é uma prova que dá muitos status, é uma prova que pode colocar a gente lá na Olimpíada, que é uma prova que tem base, que tem tudo. Então, eu agradeço aí os parceiros, quero agradecer o Clube Cantão, que sempre se deu espaço, que é o clube que eu defendo aqui. Também quero agradecer os parceiros em geral, os companheiros de treino, o Horto, o Rian, e também agradeço a Secretaria do Esporte, o Gustavo Lano, que tem esforçado bastante aí. Um outro atleta representando o atletismo no estado de Mato Grosso é o Washington Souza, que participou de duas provas, a prova de 5 mil metros e a de 10 mil metros, e nós estamos com ele justamente para saber como que foi essa prova, Washington, quais foram os desafios, como que foi a sua participação nessa prova. Então, primeiramente, eu agradeço a Deus por ter participado dessa prova, foi um grande evento e foi um bom feito meu, uma preparativa muito boa, e chegando lá, podendo participar dos 10, trazendo uma medalha boa para representar aí. Nos 5 mil metros também, eu fiquei bem na posição boa ali, 4º lugar. Apesar de ter competido no sábado, cheguei já no domingo meio desgastado, né? Mas, graças a Deus, eu consegui aí concluir. E eu só tenho a agradecer as pessoas que têm me ajudado, o clube aqui que tem abrido as portas para a gente treinar, a Cor, a assessoria de Lucas Rio Verde, que tem me apoiado, a Areira Lacerda, que tem ajudado também, a Exclusivo Contabilidade, os demais colegas dos nossos grupos de WhatsApp, que nós temos aqui da Superação, Street Runes, todos eles têm ajudado a gente. O meu irmão, o Andy, que é um espelho aí para a gente, sempre está comigo aí nos treinos, dando incentivo. O grupo JBS também é onde eu trabalho, onde eu trago sustento para a minha família, para a minha casa. Então, eu tenho que agradecer essas pessoas que, querendo ou não, eles ajudam a gente, né? Dar aquele incentivo a mais. O Rian Soares, de 18 anos de idade, é outro atleta, representante aqui de Pontes Lacerda, do estado de Mato Grosso, representando a força do atletismo aqui no nosso estado. E ele, inclusive, também participou da terceira etapa do Campeonato Estadual de Atletismo, competição na modalidade adulta. Ele participou da modalidade 4 por 400 metros, que, inclusive, vai falar agora com a nossa equipe de reportagem a respeito da prova. Rian, como que foi a prova, o resultado, qual que foi a sua experiência diante dessa participação em mais uma competição nível estadual? Eu venho batalhando já há bastante tempo, já em relação aos 400 metros, né? Eu estou com a barreira aí de quebrar o tempo de 50 segundos na prova dos 400. E agora, nesse final de semana, eu consegui fazer a minha melhor marca da temporada, né? Não consegui o PB ainda, mas saiu a melhor marca da temporada. E agora o objetivo é batalhar para o Campeonato Brasileiro, agora em outubro, né? No começo do mês. Onde a gente bateu na trave ano passado, ficando na quarta colocação. E agora o objetivo é esse. Queria agradecer ao Cantão, né? Por estar disponibilizando o local para a gente treinar, a academia, a pista de atletismo. Agradecer ao Gustavo, secretário de esporte, nosso governador. E agradecer as pessoas que vêm me apoiando, né? O doutor Márcio, lá do Hospital Vale do Guaporé. A esportiva, Ronaldo Montilha. E todos os meus amigos e familiares. Muito bem, Rian. Não existem as glórias sem as lutas, né? E como estão os treinamentos, o foco e também a sua principal motivação aí para almejar o melhor e sempre buscar novos resultados positivos no atletismo? Cara, então, como eu havia falado, né? O objetivo principal é buscar um pódio agora no Brasileiro, mês que vem, né? Ainda mais visto que batemos na trave ano passado, ficando na quarta colocação. Então, a gente vai ir agora mês que vem para tentar pegar essa medalha, né? Trazer a medalha para o nosso estado. E garantir uma bolsa, né? Garantir uma bolsa atleta, que é o que impõe a gente a continuar treinando, né? Focar e não desistir, né? O Eduardo Santana foi outro representante do atletismo no estado de Mato Grosso na competição realizada no último final de semana na capital Cuiabá. A terceira etapa do campeonato estadual de atletismo na modalidade adulta. O Eduardo Santana, ele participou da competição da categoria salto em altura. Eduardo, e como que foi essa prova, bem como o resultado, o que significa para você o resultado que você obteve na prova? E quais foram as dificuldades aí? Conta para a gente como que foi a sua participação. Bom, a competição em si foi difícil um pouco no caso, né? Porque o primeiro lugar saltou 1,85 no caso, que é uma marca que eu já consegui antes, né? Parada no caso, né? E hoje eu volto para a competição saltando 1,92m, que é uma marca que representa bastante até para a minha categoria. Não é aquela marca UOL, que é muito boa, mas também é uma marca que está ali entre os melhores, para a gente se dizer assim, né? E eu volto agora para o atletismo, depois de três anos parados, retorno. Retorno logo conquistando essa medalha de segundo lugar, saltando 1,82m. E agora, a previsão para uma próxima competição, os treinamentos, como que fica todo o cronograma agora, a partir de agora? Bom, os cronogramas, a gente tem a competição em outubro, né? E tem o JUBIS, se eu não me engano, que eu já mandei minhas inscrições. A gente vai tentar competir no JUBIS e na competição em outubro agora. A gente vai tentar saltar uma marca, no salto em altura, de 1,85m, que é uma marca realmente boa ali também, para conseguir ficar entre os menores do Brasil. Esse é o objetivo, sempre almejando buscar resultados que superam os anteriores. Com certeza, meu recorde, meu PB no caso, é 1,92m, e eu busco sempre passar essa marca, né? Como estou voltando agora, 1,85m é uma marca boa que eu posso conseguir alcançar. E aí E aí E aí Obrigado.